Chega o final de semana, quebradinha tá mó lua Então pega os foguetão da NASA, dizem toca e toca na rua Na quebrada nem existe radar, então taca macha na boneca Na curva tem que ir devagar, cuidado com o menor Na bicicleta gatona até se assustou Quando eu ouvi o barulho do trofão, olhou bem pra minha cara e falou Quem diria hein, boladão? Quem diria que um dia chega, mas quem acredita sempre alcança E hoje eu posso realizar um lindo sonho de infância Eu vou, eu vou, eu vou Vou desentocar os torpedão e acelerar só o bololo, vai, vai Vou desentocar os robôzão e acelerar só o bololo, vai, vai Vou lô 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 Chega no final de semana, quebradinha tá mó lua Então pega os foguetão da NASA, desintoca e toca na rua Na quebrada nem existe radar, então taca machão na boneca Na curva tem que ir devagar, cuidado pro menor Na bicicleta a gatona até se assustou Quando ouvi o barulho do trofão, olhou bem pra minha cara e falou Quem diria que um dia chega, mas quem acredita sempre alcança E hoje eu posso realizar um lindo sonho de infância Eu vou, eu vou, eu vou Vou desintocar os torpedão e acelerar só o bololo, vai vai Vou desintocar os robozão e acelerar só o bololo, vai vai Vou lô 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 Porra! 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 Porra!